Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela, foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e foi para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta para o espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo, tadinho. Era uma vez um gato verde, ele era meio preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido, ele brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja, tadinho do gatinho, ficou doente. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ron ron. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espelho. Ai, 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 ai. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez o gato xadrez. Quem gostou da história, escute outra vez. Beijo, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo e até a próxima.